Salve família, beleza? Mais um vídeo do canal do Xim aqui de solução. O som não está funcionando na parte frontal do gabinete, tá? Geralmente quando você vai ligar um fone de ouvido, ele não funciona. Ó pessoal, liguei aqui na frente do gabinete e você pode ver que geralmente quem tem placa de vídeo, ele reconhece como HDMI, então fica esse monitorzinho aqui quando você vai fazer o teste de som e isso acaba alterando as propriedades de configuração de som do seu computador. Podem ver que na parte traseira do som funciona normalmente. Olha aí, o somzinho está saindo normalmente, né pessoal? Vou até entrar aqui em gerenciador de dispositivos para vocês verem que o som está instalado corretamente, tá? Pode ver que o Realtec High Definition Audio está instalado, só que como tem o áudio do HDMI, dá um conflito entre a placa de som on-board do computador e a saída de som HDMI da placa de vídeo. É que vocês podem ver que ele está ligado com o adaptador HDMI. Pessoal, vou ligar aqui na parte frontal do gabinete novamente e olha como resolve esse problema. Você vai abrir o gerenciador de som da Realtec, tá? Ó, ele vai estar com esse íconezinho aí. O que vocês vão fazer agora, pessoal? Abrindo, você vai clicar aqui nessa pastinha amarela e você vai marcar as opções desativar a detecção do conector de painel frontal e também vai marcar ativar o diálogo pop-up automático quando o dispositivo for conectado. Marcando essas duas caixinhas, clique em OK. Podemos ver que em cima dessa pastinha amarela também tem configurações avançadas do dispositivo e você vai selecionar separar todos os conectores de entrada como dispositivos de entrada independentes. E clique em OK. Vamos fazer o teste agora? Olha aí o som saindo na frontal do gabinete, pessoal. Mais um vídeo de solução aqui do canal do XIM. Funcionando perfeitamente o som na parte frontal do gabinete. Se você gostou desse vídeo e te ajudou, deixe seu comentário e seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho